No verso 6 e 7, Davi fala que seu olho está cansado, está envelhecido por causa dos inimigos. Isso é muito diferente da postura altiva até do verso 8. Apartai-vos de mim. Nós não temos aqui alguém prostrado como um derrotado. Nós temos alguém que se levanta como general de Deus. Diz apartai-vos de mim os que praticais iniquidade, os inimigos do Senhor. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. A cena talvez seja assim, melhor visualizada. Davi, enquanto estava prostrado, ele estava cercado de inimigos que zombavam dele. Que estavam ali como urubus em volta da carniça. Nossa, ficou forte isso, né? Mas a ideia seria essa. Aquelas pessoas que estão ali vendo a desgraça e querem se alegrar com a desgraça de Davi. E de repente ele se levanta e afasta aquelas pessoas. Aqui não tem ninguém prostrado como se tivesse morto ou amaldiçoado. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. Irmãos, ele recobre o seu homem. Lamentar diante de Deus é ser fortalecido diante dos homens. Lamentar diante dos homens é andar enfraquecido na relação com o nosso Deus. Há um espaço para o lamento na vida do crente. Às vezes a gente acha que não. Mas há. O salmista ensina. Agora lamente-se com Deus e você estará forte diante dos homens. Lamente-se com os homens e você estará enfraquecido na sua relação com Deus. Simples assim. Davi se fortalece. Veja o próximo verso. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Muito interessante é perceber que, na verdade, ele estava no processo de oração e de adoração. E que, de fato, a realidade externa ao seu redor não dá sinais que mudaria tão rapidamente assim. É o coração que muda. E esse coração que tem certeza que Deus ouviu a oração. Tem certeza que Deus acolheu essa oração. Ele está pronto. Confiante. Ele está com os olhos fitados nas mãos invisíveis. E quando essa mão der aquilo que ele pediu, ele vai receber. Não com desatenção ou desinteresse. Mas com muita certeza, convicção e gratidão. Ele termina com um parecer final. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Perturbados aqui. É o que Davi fala que estava no início, lembra? Quem vai ficar perturbado no final são os inimigos. Retirem-se de súbito. Cobertos de vexame. No final, ele vai triunfar. Os inimigos de Deus serão derrotados. Ele está pronto para receber isso. Calvino, nas suas institutas, ele lida com a seguinte pergunta. Que tem relação com esse salmo aqui. Se Deus já sabe de todas as coisas, por que devemos orar? Por que devemos apresentar os pedidos como faremos daqui a pouco? Se Deus já sabe. Algumas razões ele dá. Mas uma muito interessante. Eu guardei no meu coração. Tem muito a ver com o que a gente vê aqui no final. Ele vai dizer assim, para preparar o nosso coração para receber a misericórdia. Adão, quando estava sozinho no Gênesis, no jardim, no verso 18 do capítulo 2, Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Mas ele não faz uma companheira de imediato e dá a Adão. Ele primeiro chama Adão, a partir do verso 19, vai nomear todas as criaturas. E é somente depois de Adão nomear todas as criaturas, que ele percebe que não há uma parede para ele, que ele está sozinho. Aí Deus vem, coloca ele para dormir, retira sua costela e lhe dá a Eva. Não é bom que o homem esteja só. Mas ele primeiro teve que perceber essa carência. Tanto é que quando ele recebe a mulher, ele não recebe como algo que não fazia sentido para ele. Ele faz uma canção, uma poesia. Muitas vezes o Senhor permite que a gente sinta as lágrimas procelosas. Que a gente ore. Que a gente ore, clame, peça. Não porque ele está sendo convencido a dar, ele já daria. Ele já sabe da nossa antecedência desse de antemão. Ele quer que a gente perceba e que a gente ore. Para que quando ele der a provisão, muito maior seja a nossa gratidão. Muito mais intensa e muito mais profunda. Na verdade, irmãos, só na oração, nós já recebemos uma bênção espiritual que é o teu coração aliviado. Imagine quando a provisão chegar, então. Imagine quando o pedido for atendido. Ore. Já há benefício espiritual só em orar. Gotas de misericórdia já são administradas na nossa árvore. Tchau. Tchau.